O reis e batinita nessa! Vamos ver! O pobre apaixonado, sofrendo no abandono Amando quem não me ama, perdendo a noite de sono O negro vai poder morar, é um sofrimento sem fim É uma hora não sobrado, todo o que passou alhado, pisando em cima de mim Doi, doi coração, despedido sofrendo Um coração machucado, o pobre tiver curado Oh, meu filho, estou de amor Meu Deus, onde está a glória? Onde é que eu amo? Meu Deus, onde está a glória? Onde é que eu amo? Será que está sozinho ou acompanhada? Só sei que aqui estou e eu estou morrendo O lento de saudade dela do mundo de lágrimas Meu Deus, onde que eu vejo, encontre com ela Trata-me as minhas crianças com seu assunto Dizer que o portão está abraçado por ela Eu chope em frente do céu Meu Deus, onde está a glória? Onde está a glória? E eu sei se a glória com a glória do chão Ela é a luz que me domina Deusa da minha cinta Minha estrela de ouro Minha estrela de ouro Ela é a luz que me domina Deusa da minha cinta Minha estrela de ouro Vai saudade, deixa-me vir a volta pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim O teu amor foi embora E nem se despediu Levou a minha alegria Deixou meu peito vazio Onde a saudade fez fim Deixou meu peito O meu índio me maltrata Desde quando ela partiu Vai saudade, deixa-me vir a voltar pra mim Vai buscar a minha amada Porque sem ela será meu fim